Ei, pagador Numa tarde bem tristonha Cadu buge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não veio mais a boiar Não tem mais a boiar Tão dolente pra cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, pagador O vaqueiro nordestino Corre sem deixar dos cão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar Me ajuda aí Vai lá Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, pagador Ei, 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 ei Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais tanta dor Pra chorar com o amor Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Obrigado.